Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli, diretamente da Cidade West para o canal Nós em Foz, que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira e trazendo as informações precisas, esclarecendo dúvida. Respondendo a turma do Facebook, gente, vamos responder essa galera agora à altura, ó. As pessoas ficam nos questionando, Leandro, tem imóvel barato no Paraguai? Gente, o barato vai sair caro. Tem pessoas que gostam de desviar o estudante do rumo, mas a gente vai botar bem direitinho aqui na fita pra vocês. Sabe por quê? Porque tem um povo que vem de qualquer jeito pro Paraguai e acha que todos os pais e família vai se submeter a essa situação no Paraguai e não tem condições, né? Olha, eu já disse e repito, fiz dois vídeos muito bacana, anterior a esse, que explica tudo sobre essa história de alugar casas próximo à faculdade, UCP. Explico detalhadamente qual é o bairro que fica localizado a UCP e os valores em média dessa região. Claro, né, que tem aquela cambada de gente sem futuro que fica blefando e mentindo na internet, iludindo os brasileiros pra vir pra cá com a esperança que tem a casa de 500 reais, de 700 reais, que a gente sabe que não tem, né? Então a gente fala as coisas bem direitinho pros estudantes, mas as pessoas não entendem. Então a gente vai fazer esse vídeo hoje explicando bem detalhadamente cada situação pra vocês poderem entender, porque não é tão simples assim. Primeiro lugar, se você vê alguém falando que alugou uma casa mobiliada no Paraguai, pode ter certeza que é um barraco. Um barraco, um barraco, um barraco. Por que eu tô dizendo isso? Gente, uma casa mobiliada tem um custo elevado, não é uma coisa tão simples não. Porque pra você alugar um imóvel, você tem que pelo menos ter a disponibilidade de tempo de procura. Então pra procurar um imóvel bacana, não é do jeito que o povo tá falando. Uma moça entrou em contato com a gente, questionando, que ela disse que alugou a casa dela toda mobiliada por 500 reais. Ela deveria fazer um vídeo, mandar pra gente publicar o vídeo, né? Do imóvel dela de 500 reais. Se realmente é perto da OCP, porque o povo mente na internet, e as pessoas depois acreditam nesses comentários de rede social, pensando, eles, que o povo ainda tá acreditando nessa história de casa de 500 reais e 700 reais. Todo estudante de medicina que chegou na fronteira, que veio influenciado por gente sem futuro, dizendo que tinha imóvel de 500 reais e de 700 reais, entraram em contato com a gente, questionando a falta de caráter e de decência dessas pessoas. Porque, gente, é um bando de gente sem futuro. Agora o que acontece? Os pais acreditam, vão vir pra cá, entrevistir várias pessoas hoje, conversei com várias pessoas, e disseram, Leandro, vai conseguir uma casa muito simples, muito velha e muito antiga, por 500 reais, a partir do quilômetro 6, 7, 8, 9, 10. É aquilo que a gente diz, né? Não é uma casa nova e linda, maravilhosa, não. E com mobília, meu irmão... Gente, ó, na região central do microcentro do Paraguai, a média dos valores é 350 dólares de dois quartos. Não tem o que se discutir. O valor é esse. Doa quem doer. Goste quem quiser. Quem não quiser gostar, que se lasque. Mas a realidade é essa. Aí o pessoal vem influenciado por pessoas que mentem nas redes sociais, e a família não se prepara financeiramente pra esse momento muito difícil da chegada dos estudantes aqui no Paraguai. Aí o que acontece? Vai cair na mão das imobiliárias, vai cair na mão de todo mundo, que, claro, ninguém vai estar alugando os últimos imóveis de graça. Há de convir comigo que tudo tem um preço. aí ela estava dizendo assim, não, mas a casa que eu aluguei é maravilhosa, ó. Eu quase dizia ela, mulher, faz um vídeo da sua casa aí, manda pra mim, pra me postar no canal, qual é essa sua casa de 500 reais. Me manda a localização pra gente expor aqui logo pra todo mundo ver bem direitinho esse beabá, porque se eles estão dizendo que a gente está mentindo, eles devem fazer isso, né? Então, quando alguém falar pra vocês que moram numa casa maravilhosa, de 500 reais, de 700 reais imobiliada, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão puxar a localização e vão pedir pra fazer um vídeo. É, o único jeito. Vocês pedem um vídeo e puxam a localização. Aí depois que eles lhe mandarem, aí vocês procuram alguém do Paraguai, não precisa ser brasileiro não, porque no Paraguai você tem que confiar no Paraguai, não é no brasileiro não, porque o brasileiro aqui não pode falar pelo país não, quem tem que falar pelo país é o Paraguai, porque eu pego as informações é do Paraguai. Eu não estou no Brasil, eu vou pegar essa informação do Brasil, não. As informações que eu passo pra vocês no canal é diretamente exclusiva que a gente entrevista, conversa com os paraguaio, direto com as pessoas, não é com brasileiro. Até porque esse tipo de brasileiro que faz essa desinformação nas redes sociais, que faz com que os estudantes fiquem em situação comprometedora de situações de risco de não ter imóvel pra morar, graças a um comentário que leu no Instagram, no Facebook, de uma pessoa fuleraja e desinformada que fica iludindo o povo com casa de 500 reais. Então, se vocês ouvirem algum comentário de alguém, eu moro numa casa assim, 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 vocês me mandem a localização da casa e me façam o vídeo do seu imóvel. Claro que não é um imóvel, é um barraco, né? Porque o povo não fala a verdade, deveria falar a verdade. Porque uma casa que é boa, meu amigo, tem preço, não é barata não, ó. Eu não entendo como é isso, não. Fico assim, sem entender. Ó, o apartamento no Boqueron, no prédio Triunfo, de dois quartos, custa 2.600 reais. O de um quarto, dois mil e cem reais. No prédio ao lado da UCP, três mil e quinhentos reais de dois quartos. Todos alugados para entrar. Foram quatro aluguel, um aluguel, dois garantem a taxa imobiliária. Quatro aluguel para alugar, todos alugados. Ela disse, a senhora, né, desaforada, porque eu achei uma desaforada, disse que o povo era idiota pagar esses valores. Eu disse, minha senhora, não é ser idiota, a questão não é ser idiota ou deixar de ser idiota, não. A questão é a seguinte, as pessoas não têm imóvel. Vem iludido graças a uma pessoa dessa, né, descabida, que diz que, ah, eu vim sozinho, aluguei uma casa imobiliada para mim de quinhentos reais. Deveria passar a localização, né, como eu falei, e o vídeo do imóvel, porque não tem. Então, se tem essa casa perto da UCP, eu desconheço, porque eu nunca vi nada, ó, um quarto, sem banheiro, imobiliado, só com a cama, um guarda-roupa, em escrivaninha, perto da UCP é novecentos reais. Como é que ela diz que tem uma casa imobiliada por quinhentos? É mentira, né, minha gente? Há de convir comigo que isso não existe, mas a gente explica bem detalhadamente para elas, mas elas não entendem. A gente pode explicar, pode falar, pode orientar, mas elas não entendem, não. Então, a gente vai fazer o quê? A gente tem que achar graça, né, que o pessoal acredita numa conversa doida dessa. É uma pessoa desequilibrada, vocês podem ter certeza que normal não é não. Aí, o que acontece? Nessa região todinha que a gente está citando aqui, é uma região muito valorizada, agora é autoestação, férias, ninguém vai alugar nas férias, em autoestação, um imóvel, de graça. Há de convir comigo que tudo é mais caro, ou não. Acho que não é só aqui, não, em qualquer lugar do planeta do mundo, perto da autoestação, tudo não é mais caro. Mas eles não querem que a gente fale a verdade, eles querem iludir os estudantes para chegar. É o tipo de pessoa que faz a situação ficar desse jeito. Então, voltando ao assunto dos aluguéis. Nessa região aqui do microcentro, é 350 dólares de dois quartos, a média é esse valor. 350 dólares, qualquer apartamento nessa região, mas já está tudo alugado, não tem apartamento aqui. E na região da Avenida São José, você aluga em torno de 1.500, 1.600, 2.000 reais. Já tem até imóvel de 3.500 a 4.500 na Avenida São José. Tem um prédio lá que já é 4.500 para entrar. Aí ela disse que quem é o idiota que vai morar no hotel. Gente, não é ser idiota não. do lado da UCP existe um hotel chamado Hotel Universal que os alunos que não encontram imóvel, eles moram nesse hotel. Vocês sabiam disso? Eles moram nesse hotel. Aluno que não consegue imóvel ali na região do próximo ao UCP paga de 2.100 a 2.300 reais por pessoa para ficar dentro de um hotel. E ela disse que a pessoa que faz isso é um idiota. Não é um idiota. É porque a pessoa foi iludida por pessoas como essa bonita que fala isso que acreditou que ia chegar perto da UCP e ia alugar uma casa de 500 reais que não existe imobiliada. Os coitados acreditam numa pão-munha dessa aí o que é que acontece? O que é que acontece? Não tem imóvel. Aí a família se junta e está com o menino no hotel para ficar pelo tempo até aparecer um apartamento aparecer um imóvel que apartamento não aparece toda hora não. e é o que eu disse 2.100 a 2.300 por pessoa num prédio assim próximo a UCP. Aí nessa outra região assim do centro aqui indo para o lado de cá tem vários hotéis e vários hotéis desses alugam imóveis para estudante. Eles alugam. Alugam sim para estudante. Aí em torno de 1.600 1.800 por pessoa. Então vocês tem que entender pegar um quarto imobiliado com água luz internet todo bonitinho uma vez por semana limpeza não é verdade? Com segurança com portaria isso não é bom para os pais não? Agora é claro que essa mulher que falou isso e que ela mora num lugar de 500 reais tem certeza que eu convido os pais que ouvem um comentário desse quando vocês ouvirem um comentário de uma pessoa dessa sem futuro os pais devem quando chegar aqui pedir deixa eu ir conhecer a sua casa pede para ver eu quero conhecer a localização dessa casa de 500 reais onde é que você mora como é essa mobília da sua casa como é o conforto do seu lar né que ela diz que é tudo tão simples pois vocês deviam agora responder assim pois eu estou chegando no Paraguai eu quero conhecer seu imóvel tá bom? você não disse que mora numa de 500 reais pois deixa eu ir aí nessa de 500 reais que você mora toda mobiliada maravilhosa que eu quero ver se realmente é maravilhosa e qual é a localização gente não é desse jeito não se eu estou lhe dizendo que tem um quarto do outro lado do lago que é todo cai nos pedaços é 800 reais só com banheiro como é que vai ter uma casa mobiliada por 500 reais? isso aí meu amigo é golpe tá aí cai quem quer né então vá por mim vai vir pro Paraguai estudar traga dinheiro se prepare financeiramente a situação não é simples a situação não é tão fácil como o pessoal fala mas a gente vai passando as informações da melhor forma pra vocês e outro detalhe muito importante que a gente não pode deixar de falar pra vocês é a seguinte vocês vão vir pra cá não tem assessoria se não quer fazer assessoria comigo não quer fazer com A, B ou C procure alguém eu recomendo seja quem for procure alguém procure alguém de 15 mil de 5 mil de 6 mil de 10 mil não importa faça assessoria só não venha sozinho viu porque vocês caem nesses comentários do Instagram e vocês se lascam tô dizendo se lasca bem direitinho quem disser pra você que não tá precisando mais estudar com visto imigratório é uma das maiores mentiras contada na história a partir de agora só estuda agora na faculdade do Paraguai muitas delas já tão pedindo a documentação no primeiro semestre de medicina porque quem não tiver 5 anos de imigração não vai poder ir pro internato tem que ter 5 anos de entrada imigratória no país pra poder fazer seu internato então se você chegar aqui e for na onda desse um bando de gente de fuleração de brasileiro que tá nas faculdades cantando lorota pra vocês não caiam nessa não viu tira a documentação procura uma equipe bacana que façam isso porque eu trabalho com isso todo mundo aqui trabalha com isso que faz assessoria tem gente muito séria que trabalha com isso e a melhor forma de fazer o trabalho é o que? passando as informações direta pra vocês sem rodeio sem filtro porque o que tem de coisa agora que vai aparecer daqui pra agosto o que vai aparecer de conversa mentirosa diz ai é tudo fácil é mentira então deixa esse like compartilha o vídeo divulga o canal que junto e misturado a gente faz a diferença na fronteira quer falar comigo me chama via whatsapp ddd45 99828 7646 precisa de assessoria fala comigo quer indicação de assessoria fala comigo que a gente também tem se não tem eu tem a nossa turma todinha todo mundo trabalha super bem tá bom tem várias pessoas bacanas um abraço ai pra todas as equipes de assessores aqui no Paraguai e juntos fazemos a diferença tá bom um cheiro a cada um de vocês e cuidado quando alguém falar pra vocês que tem imóvel barato no Paraguai desconfia isso é um golpe tá bom aqui é Leandro Tambeli para o canal Nós em Foz um cheiro a todo mundo e não venha pro Paraguai sem informação é nóis